Ele, enquanto menino, queria ser jogador de futebol. Os anos passaram e Fernando Mendes acabou por obter sucesso noutros palcos que não os relevados. Teatro, cinema, televisão. O Fernando é hoje um dos melhores humoristas portugueses. Mas não se esqueceu do sonho de criança. Como é do Sporting, o ator foi alvalado em busca de uma oportunidade para concretizar o desejo que acalentava desde pequenino. E contou com a colaboração do guarda-redes, Tiago. Amigo, tarde. Você que é o guarda-redes do Sporting, é? Ih, pá, conhecia logo. Sabe que o meu sonho desde lheu era ser jogador da bola? Ah, então vai se equipar. O quê? Porque equipar para jogar um bocadinho. E depois... Ih, bom, você disse que não tem jeito ou não? Ih, grande campeão. Então vou me equipar. Cuidado aí com o leão, que às vezes pode morder. Ai, caralho, vamos lá. Olha, agora tem-se aqui o seu vestido também. Ah, é para vestir? Está bem. Pronto, depois tu vê se eu tenho jeito a dar não para isto. Ok. Pronto, mas não pode vestir por cima, não. Tem que pegar. Por isso é que eu não fui para a bola. O gajo tem que vestir. Já passa lá no teatro, o gajo tem que vestir. E despedir. Vamos embora. Bem, agora vamos fazer uns testes. Vamos ver se tu és assim bom de bola ou não. Não, não sou, mas vamos lá, vamos ver os testes. Vamos ver como é que tu és. Tecnicamente, vamos fazer uns remates e isso. Uns toquezinhos, posso fazer uns toques. Então vamos lá, se achas bem. Vamos lá. Olha o arrego. Muito bem, muito bem. Para! E hoje se escolhesse esta profissão, queria que o treinador me deixasse no banco, para não me cansar. Agora é assim, cansado, o homem está equipado, portanto não se vai mandar para o chão nem nada. Os golos vão surgir, como vocês vão ter a oportunidade de ver. E é assim, ele parte para a bola. Posso partir para a bola, seu câmera? A bola da cá. Maradona! 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 Vai partir para a bola! Traz a bola! Tiago na baliza! Baliza com redes! Compostas! Compostas! Contrave! Maradona arrebata! E a mulher lá se mexe! Porque foi enganada para o jogador. Ora, isto está a correr bem. Bem, eu penso que leva jeito para isto. Não, agora não, depois de gordo, depois de velho não posso aqui, está bom para ti, então é que és bom nestas coisas. Papo, sempre que o meu sonho desde o meu sonho desde o meu sonho de competência há bocado foi jogar à bola, mas hoje vejo e admiro-vos muito porque isto cansa muito andar aqui a correr este campo todo e depois, pá, e depois é muito emocionante para quem está a ver, e eu felizmente venho ver muitos jogos, agora para vocês estarem aqui deve ser um sofrimento bonito ao mesmo tempo. Ah, é bom, é bom gastar, a pessoa estar a jogar e ter este campo sempre com muita gente, é bom apoiar. É, é importante, como no teatro é importante ter público, não é? Portanto, o público acho que faz parte deste tipo de espetáculo e do nosso. Grande campeão! Pois é! E se ser do Sporting? É pá, ser do Sporting é assim, isto desde miúdo que eu sou do Sporting. Porquê? Porque o primeiro jogo que eu vi na minha vida de futebol foi do Sporting, foi contra o Leixões, já há uns anos, a família é toda do Benfica, soube a ser do Sporting e estou contente por isso. Agora, espero que, não sei se este ano vai ser o nosso ano, mas se não for, eu acho que temos equipa, pelo menos para o ano, ou para o outro ano, estamos a formar uma equipa de jovens, e tu és um deles, que é importante, o Sporting precisa, e o campeonato precisa, e o futebol português precisa que o Sporting seja campeão. Agora, sobre domingo, pá, isso temos de ganhar, não te perdoe, não te perdoe, é claro que é sempre um jogo difícil, o jogo contra o Benfica, temos de pensar que o Benfica é uma grande equipa, temos de respeitar sempre as grandes equipas, mas nós também somos uma grande equipa. Agora, é claro que é um jogo onde tudo pode acontecer, o empate, a torta, a vitória, eu espero que seja a vitória, porque eu acredito perfeitamente nestes grandes, nestes estudos e nestes jovens jogadores de Sporting. Vamos fazer tudo para ganhar o jogo. Ok, eu acredito sim, eu vou ficar a livre. Se você ganhar, eu fico assim a vitória. Não acredito, ok? Olha, um grande abraço, felicidades para ti, e obrigado por este bocadinho, foi um bocadinho agradável, que já não passava há muito tempo, e há sempre uma vontade de vir pisar um relevado e dar uns toques numa bola.